E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do ExaGear, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante, e lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários a conta Clody do canal e o Telegram do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Essa aura... é... familiar. Ah, é o... Como é possível? Isso é... Madame... Eu quero ser certeza de... Renée... O que? Só as lembranças são periódicas. Isso é... O que? O que? Dois... ... De... uh... ... ... ... Ah... ... ... Tchau, tchau. 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 It's a village. No. So those fiery monsters... Madam. Let's enter the village proper. Vamos lá. Eww. A near miss. The spell happens.